Cinco, quatro, três, dois, um... Responde o atalho. Escolte a carta. O que é detentado? Tô brincando que vou me carregar! Escudo ativado. Onde é o atalho? Temporos de sessórios. Onde é o atalho? Descubriando a carta. Onde é o atalho? Onde é o atalho? Tó que o atalho? Onde é o atalho? Esmagado. Essa é a realidade absoluta. Consertando. A carga está se movendo. Alguém tem que lidar com ela. Armas conectadas. Olhando. O que é a prova? Ninguém se esconde da minha vida. Velocidade pode ser. Aplausos em combate. Venha até lá. Carga em movimento. Todos podem em posição. Aplausos em combate. Vamos colocar você de volta na luta. Aplausos em combate. Aplausos em combate. Ar��. Podestовse nos Nedas. Cuide o veneno. Minha habilidade supremo está pronta. 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 Contato! Sistemas restaurados! Essa é a realizada! Eu tenho que fazer! Carga em movimento! Vá para a posição! Solta! Tome ter revivido! O mar! Boa! Rolando! O que é o Capitão? Bem ativado! Em movimento! Gupinenta-se! A Minha Vontade! Vitória! Jogada da partida! Jogada da partida! Minha face ativada! Abate-me! Submeta-se à minha vontade! Épico! Excelente! Épico!